Na realidade, nós assinamos aqui dois atos oficiais. O primeiro é um convênio com a Mitra, a Cidade Cesana, para a reforma da Capela da Ermida no valor de 2 milhões e 200 mil. São 2 milhões de reais do Estado e a contrapartida de 200 mil da Mitra. O objetivo, naturalmente, como até diz Dom Valmono no seu pronunciamento, não só é a restauração artística de todas as instalações, mas também permitir a acessibilidade dos portadores de deficiência que possam também chegar na igreja. E o outro é o ato assinado, no valor de cerca de 1 milhão e 700 mil reais, é para iniciar imediatamente a sinalização do trajeto religioso entre a Caeté, na Sol da Piedade, e a Aparecida, em São Paulo, que é a peduleira do Brasil. Então, isso, nós lançamos essa ideia no ano passado. Nesse período foi feito o projeto, foi feita a licitação e agora as obras começam e devem ficar prontas no ano que vem para permitir uma sinalização que vai dar aos peregrinos a uma opção de um caminho religioso muito importante e, ao mesmo tempo, é claro, cultural, gastronômico e turístico também pelo Estado de Minas Gerais, entrando um pouquinho no Estado de São Paulo. É bom lembrar que também, por solicitação de Dom Valmor, nós realizamos as obras de restauração da estrada de acesso, essa pequena estrada, também pavimentação do sancionamento e a iluminação que a CEMIC está realizando. Dom Valmor, ao final do seu pronunciamento, foi muito feliz ao rememorar essa estrada, que ela é fundamental, responsabilidade do governo federal, ele é fundamental para todo o leste de Minas Gerais e, é claro, para o acesso aqui também ao santuário e é uma estrada importantíssima para o desenvolvimento de Minas Gerais e, mais do que isso, a sua duplicação e a sua melhoria é fundamental para nós evitarmos o número de mortes que, lamentavelmente, ocorrem a cada semana nessa estrada. Obrigado. 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 Obrigado.